Olá Ana, Ana Pintado, moldou-me das florestas da canada Capitã Mora. Sim senhor. Em 2025. Em 2024. É este ano. É deste ano? Já é agora dia 3, dia 7 de outubro. Ah! Começa que já era para o próximo ano. E que dia é? Começa dia 3 de outubro até dia 7 de outubro. Ok. E posso campanhar as festas das naves, ali qualquer coisinha. A gente está sempre quer fazer uma coisa melhorzinha. Ok. E vocês são quantos? É eu como mordou-me, uma mãe paga como mordou-me e uma prima minha como ajudante. Ok. São três, não é? São os três. É o suficiente? É o suficiente. Claro que a gente tem ajudas. Isso mesmo. São os nossos amigos, a família e tudo. E as ajudas é que são um suporte de uma comissão também como assim. Sim, sim. Portanto, dia 3 ao dia 7, 3, 4, 5, 6, 7. São cinco dias de festas. São cinco dias de festas. São cinco dias de festas. Já podemos destacar. Vocês já sabem mais ou menos o que é que vai ser? Sim. Sim. A gente esse ano optou para por um lugar a mais nas festas no diazinho. Ok. Há 23 anos atrás e sempre quis ser mordou-me. Primeiro o quarto. E isto é uma coisa que já vem de família. O meu bisavô, o meu avô, o meu pai. O que é pai? Se ela está a metir nas festas, já está a metir por fora. Se ela está a metir por fora, é verdade. E então há 23 anos atrás eu fui rainha, com cinco anos. Este ano eu vou voltar a ser rainha passado de 23 anos. Muito bom. Vamos voltar outra vez com a tradição da rainha na canhada dos outros de Capitão. Muito bom. Sim, senhor. Olha, a gente já vai continuar a conversa com o seu Norberto. Sim, senhor. Não há problema. Então está com a mão na massa e quando a gente está com a mão na massa... Prazer, senhor. Muito bem. Está tudo bem, senhor Norberto? Porto-se bem, se faz favor. Sempre bem. Você está cada vez mais jovem. Isto é que era bom. É, bem bom, bem bom. Isto é que era bom. Um pedinho de massa de ferro e a coisa vai andando devagarinho. Homem é verdade, ao verniz marítimo. É, isto aqui está... Está bom. Trabalhando juntos eu e esta alcapra. É verdade. Um enorme... Foi, não? Por acaso, é. Um enorme prazer trabalhar com tu. Então. E... Tu com o bem prontinho para a festa. Está feito. Obrigado, senhor Norberto. Obrigado. Continuando. Portanto, vocês voltam à tradição da rainha ou no dia... No dia três temos a rainha. Ok. A seguir com o Francisco Auric. Temos o dia três o tradicional pezinho cantoria desgarrada. Ok. No sábado temos uma surpresa. Depois temos o Fabio Motores que vai atuar hoje aqui também. Ok. E temos um DJ que é o Carlos Fernandes. Ok. No domingo temos a tourada tradicional que é em Berges. E depois na segunda temos a tourada para a ponta da canada que é o Tomor para cima. Quais são os melhores que vocês têm a ouvir? É o Aubin. Tinha que ser o Aubin. Tinha que ser o Aubin. Não podia ser o outro. É o Sporting exterior Aubin. É isso. Tem que ser. Não podemos estrear já há mais de 30 anos que ele vai a Aubin na Sporting. Não é agora para todos. Não pode ser. Eu queria fazer um agradecimento se fosse possível. Diz. Eu queria agradecer em primeiro lugar a minha avó. Minha bisavó. Maria Bernarda Tagliar. Ainda é viva. Ainda é viva. É viva. Mas por motivos de saúde não pode estar cá. Mas ajudou-me muito. Ela é a minha avó feitinha. O meu avó Francisco. Quero agradecer a todas as pessoas. Que contribuem nos nossos eventos e para a festa. A minha família. Ao meu namorado. Eu acho que é isso. Especialmente ao meu pai e a minha mãe também. Estes são sempre. Os essenciais. Há pouco falávamos que isto teria um sábado da Sarreita. Vocês não tinham grandes hipóteses. A gente arrisqueou. É. A gente arrisqueou. A gente arrisqueou. É. É sempre atrasado. É sempre atrasado. Eu gosto de chegar na hora que isto está cheio. Está pelo menos corte. Tu acas o Carlos Pinteado é? É. Cada vez mais bocado. Já há 51 anos. Até a camisa tinha que ser verde. Já. A gente é tudo de vez. E vinha-lhe só para chatear. Também já nas trovas. Eu sei que não. Eu só fiquei chateado. Fiquei com quase outro subido de ter saído o rosto. Ah não. Mas agora a gente vai começar a chatear. É capaz. Está tudo bom não é? Está tudo ok meu bem. Sim senhor. Já sou promenores aqui com a tua filha. Sei que tu és o principal esporte e o impressionador desta festa. Tanto já vem de trás. Já vem de trás. Estão a família. E a gente vai ver se faz uma cozinha. E a gente agora vai ver se a mão está aí para dentro. Então sempre um grande abraço. Obrigado. A gente vai né. Não é bom né. O que é isso? Vai. Agora vai. Vou aproveitar. Já vamos ou não? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser, só a gente vai chegar com o topo. É verdade. Vocês estão à espera de cantar qualquer coisa? Está mal. E também te comei, também te comei. Primeiro comei. Barriga vazia, não arrasta carroças. É não é fácil. É, três dá quatro. É, não é. É só azeitilas agora. É, não é. Precisa calma. Sente devagarinho que é para não magoar uma coisa rápida. Está tudo bem contente. Coisa rápida. Está tudo bom. Não é, meu amigo? Não é, graças a Deus. Vai ficar melhor. Isso aí, isso aí. Está tudo com fumoinha, não é? Vão comendo umas azeitilas que é para calçar e depois a sopa vai chegar. A senhora vai bebendo um tintozinho, não é? Chamaram-lhe as pazes. É, é. Bebe um tinto, fica dormindo e fica sem fumo. Já começou, já começou. Já começaste? Eu acho que precisa de chegar à casa. É para chegar à casa, é. É, isso é de São José, não é? São José, não é? São José, não é? Sim, sim, sim. Sim, 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 é gracioso. É gracioso. É gracioso. Pronto, ó. É só o amor, antes de parar, tamo. O amor é lindo, não é? É uma beleza. Até levanta o cabelo, ó. É verdade. Obrigado. Este é o papagaio, é? Este é o papagaio. Este é o papagaio, é? Este é o papagaio. É, é, é. Um papagaio, é um papagaio. Não, é só fazer, que nunca mais acaba. Deixe-me em cima. O que está com a porta? É só o pior, porque eu não pertei. Venha também a gente ter com a porta. Parabéns. 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 Parabéns, Parabéns. 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 E aí tem um bocadinho a menos, já tem um bocadinho a menos. Não, já tenho há uns tempos então. Eu estou no mesmo, estás cada vez que eu. Eu já falei para não precisar dos Açores, para doar o teu escolete lá em cima, está bom? Calma, é verdade. Vou ocupar aquelas experiências, estás a perceber. Estou separado. A seres má língua. Eu não sou má língua. A desfalares mal dos outros, repara por ti. É mulher, eu não sou má língua, mas eu falo baixinho, não falo tanto alto. Tu és um bocadinho com a voz mais alta. Eu falo mesmo de maneira para ouvir. Ah é? Epá. Vamos já desviar para Oswaldo, senão daqui só leva a pancadaria. Não, 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 é melhor não. E cheguei inteiro e quero estar inteiro. Sim, é melhor. É ou não? É ou não? Não, não, não. O caro lente uma língua sozinha, não é? Epá, ora, isto só valeu a pena sair de casa para vir comer. Comer isso ou coisa? Comer isso ou coisa? E tudo isto só por 5 euros. É verdade. E nós só temos uma coisa muito boa. Toma-se com a boca. Comer isto? Muito bom, muito bom. Maravilha. 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 Ainda não está a comer, ou não? Não há comida. Não está com fome ou não? Ou está? Fome então. Mas com muita ainda não. Mas com muita ainda não. Mas com muita ainda não. Mas vocês não têm que se levantar para ir ali não. Ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não vi as panelas. Ok. Gostas de uma suplinha? Gostas? Mais ou menos. A sopa é mais para quem está do oito, mas pronto. É ou não? Pois não. Mas em vez de comer uma, compre quatro ou cinco. Gostei não vai aparecer na Vitec? Não, não é na Vitec. É no Canal das Doces. Não é igual, mas é mais ou menos. Mais ou menos. Sim senhora. Um grande abraço. Obrigado. Como? Não é possível. Pronto, cada um vê o que gosta. É ou não é? Não, ainda gosto dele. Falou muito, muito de ele. Oh Raul, hoje é a altura de comer e não cozinhar. É ou não é? Não percebi. Hoje é a altura de comer e não cozinhar. Agora sim, agora tem mais tempo, dá para ver agora essas coisas. Também sabe bem, é ou não é? Já fiz uma sopinha para estar ali. Qual é a tua sopa? A minha sopa é a sopa chilena. Oh pá, chinesa? Chilena. A chilena é a primeira. É uma sopa de frente. O que é a sopa chilena? É pá, é uma sopa de frente do habitual. Pica muito não? Tem um picozinho. Um picozinho. Muito bom. Aí, aí, aí. É pá, está aqui a família em todo o Rio de Janeiro. O ganadero. O ganadero. É o ganadero? O ganadero não está? Sim, o ganadero. Está a tratar de estouros, não? Não, agora está a ser. Já tem. Tem um picozinho que dá muito trabalho. É ou não é verdade? Não, não. Temos aqui a mulher do ganadero, a ganadera, a ganadarrinha e a ganadrona. E aqui é a mulher do... Ah, espera aí. É a tua mulher irmã do ganadero. É. Eu tenho que dizer. É pá, faz aí que parece um jardim de infância, não? E este pequeno é muito tieto. É muito tieto. É muito tieto. É muito tieto. Ela é muito tieto. É muito tieto. É muito tieto. Olha abach, por exemplo. Olha lá, Carmel. Já vim. Como é que vocês vão? A mulher estão que prendadas e o que é que fazem aqui? E isto? Isto leva um gosto de belas caminhos com os paráta, ó. Está tudo bem, Carmel. Vai-se comer uma sopainha, não é? Parece que sim. Foi por aí que vim. Olha a lua. E também que me vejo ando a comer muitas sopainhas. mas por isso é que estou elegante dessa maneira, tá bom? Um beijinho para vocês, tá bom? Obrigado, obrigado. 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 Ó Carla, faças parte, é como se fizesses, da comissão que é a tua filha e os pais são um principal suporte quem anda a frente de uma festa. Eu sei que muita gente colabora com estas iniciativas e torna isto possível e da vossa parte há sempre agradecimentos a fazer, é não é? Sim, é sim senhora. Pensando para quem? Olha, primeiro o que vai é que queria agradecer a todas as pessoas que ajudarem, e segundo vai, especialmente a minha avó, que estava tudo aí, e aos meus pais, e queria mandar beijinhos para a América, para tijos e primos que a gente tem lá e amigos, e para Canadá, para não ir para a família. Boa noite. Mais uma vez que temos agradecido. Um beijinho para vocês. Risa só, tá bom? Obrigado. Obrigado. Esta mesa, a seguinte mesa, é da ponta de lá até a ponta de cá. Podem-se servir. Aplausos Aplausos Aplausos